Recebemos o tablet HP 8 aqui para testar e não sei não, mas ele me lembra alguma coisa. Falar que o HP 8 lembra um pouco o iPad mini é ser simpático. Ele é muito, mas muito parecido com o modelo da Apple. Na frente, a única diferença é que ele não tem o botão frontal, apenas a câmera. Atrás, ele é prateado com acabamento em alumínio. Aqui no canto, a câmera traseira. Na lateral direita, temos o botão liga-desliga e o volume. Em cima, o conector para fone de ouvido, o slot para cartão microSD e o conector microUSB. E para completar, ele vem com essa capinha, que é, digamos, inspirada na smart cover do iPad. No caso, a capinha do HP 8 protege também a parte traseira do aparelho. Mas é bom tomar cuidado, pois essa parte é frágil. O HP 8 tem um processador quad-core de 1 GHz, 1 GB de memória RAM e 16 GB para armazenamento. Dá para usar um cartão microSD de até 32 GB. O Android instalado é o 4.2.2. Conexão só por Wi-Fi. Nada de GPS, Bluetooth ou redes móveis. Com essa configuração, podemos dizer que ele é um tablet intermediário, mas que se mostrou fluido ao passar as telas, abrir e fechar aplicativos. Com jogos mais simples, ele funciona bem. Com alguns jogos mais pesados, como o Real Racing 3, por exemplo, ele dá uma rateada nos menus. Mas na hora da corrida, foi tudo bem. Apesar do nome HP 8, a tela dele tem quase 8 polegadas. São 7,85 polegadas, com resolução de 1024 x 728. A qualidade das imagens é ótima. O ângulo de visão é grande e a sensibilidade é boa. O teclado virtual também é bom, mas não conta com o recurso swipe. Já o áudio produzido pelos alto-falantes é apenas razoável. A câmera traseira faz fotos com 2 megapixels. Já a câmera frontal tem resolução de 0,3 megapixels. São câmeras bem simples, que servem apenas para não perder o momento ou fazer videochamadas. Não espere lá muita qualidade. Equipado com uma bateria de 3.800 mAh, deixamos o tablet rodando um video HD sem parar, com o brilho da tela em 50%. Após 4 horas e 10 minutos, ele tinha apenas 8% de energia. Uma marca considerada normal para aparelhos desse tamanho. O HP 8 parece, e muito, o iPad mini, pelo menos no design. Por dentro, ele oferece um bom desempenho, bom espaço para aplicativos e tela com boas imagens. Já a câmera e os alto-falantes não possuem lá muita qualidade. Para mais informações, como especificações técnicas, preço e onde comprar, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e siga a gente nas redes sociais. Valeu!